E aí galera, beleza? Como é que estamos? Hoje a gente vai mudar de assunto, né? A gente terminou planalidade na semana passada e hoje a gente entra em emparelhamento ou casamento. Como sempre, hoje eu vou dar mais a ideia inicial, algumas definições, vou dar a ideia de uma provazinha, bem simples. Mas o foco são as definições e os probleminhas baseados, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos que vamos. Então, como eu disse para vocês, emparelhamento parte 1. E aí a gente precisa definir o que é o emparelhamento, né? Então, o emparelhamento, como está definido aqui, é um conjunto de arestas duas a duas não adjacentes. O que é que isso significa? Significa se eu escolho essa aresta para o emparelhamento, essa não pode, nem essa, nem essa, nem essa. Certo? Ou seja, eu poderia escolher essa outra, essa outra, mas assim vai. Tá? Uma observação que a gente vai trabalhar sempre com graça simples, né? E... Então, aí eu gostaria de dar alguns exemplos aqui. Vamos, esse emparelhamento aqui. Esse aqui é um emparelhamento, tá? O que eu estou fazendo. Eu não preciso cobrir todas as arestas, tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar essa, mas por definição isso é emparelhamento, tá? O que é que não é um emparelhamento? É quando eu coloco duas arestas que são adjacentes. Tá bom? Então, por exemplo, essa, essas duas arestas aqui, ela quebra a condição de emparelhamento. A definição. Tá bom? Então, é isso. E aí a gente vai dar dois probleminhas bastante simples. Pra dizer como é que a gente pode usar emparelhamento pra resolver. Então, imagina que a gente tem um tabuleiro de xadrez 8x8. 8x8 significa, por exemplo, se fosse 4x4. 8x8 seria algo assim. E lembrando que o tabuleiro, ele é tudo alternando cores pretas e brancas, né? Então, e aí só que a gente tem o seguinte. A pergunta é, em vez de 4x4 a gente tem 8x8, a gente remove os dois caras da ponta. Do canto superior esquerdo e inferior direito. E a gente pergunta se é possível colorir com 31 dominóso 2x1. Tá? Então, aqui é o desenho. A gente removeu esses dois caras aqui. E a pergunta é se... Então, se é 8x8 a gente tem quantas casas? A gente tem 64. Só que a gente removeu duas, né? Então, a gente tem 62 casas. Então, a primeira observação é que cabe, né? Porque são 31 dominóso, então seria 61 vezes 2 dá 62 também. Então, a princípio cabe. Só que se você observar, eu tirei branca e branca, né? Então, eu tirei duas casas brancas. Então, de 64 a gente tinha quantas de cada cor? 32. Só que dessa forma aqui, isso implica que esse cara vai ter 30 brancas e 32 pretas. Pretas, a gente já chama de pretas ou azul. Aí, mal desenho, é azul. Tá? Então, certamente não cabe, né? Porque cada dominó, ele vai ter que exatamente, pela configuração do grafo, ele vai ter que cobrir exatamente uma preta e uma branca. Então, a resposta a esse probleminha é não. Certo? Beleza? Então, a gente tem esse primeiro problema é não. E exatamente o probleminha é resolvido por uma contagemzinha simples, né? Tá bom? Então, supor que a gente quer fazer diferente. Agora, ao invés de tirar as duas da ponta, a gente tira exatamente aqui no meio. Tá? Então, agora a princípio, a gente vai ter quantas? Vai ter... Então, a princípio a gente vai ter... 31 brancas e 31 pretas ou azul. Tá? Então, a princípio, agora a gente cabe o 31 dominóso. E a resposta é sim. Então, a resposta é sim. Mas, a gente vai explicar por quê, né? Então, se você observar, esse tabuleiro, em geral, a gente consegue definir um grafo que a gente chama de grafo grade. Tá? E pra vocês entenderem, eu vou fazer um 4 por 4. Então, um G4 por 4 vai ser exatamente o seguinte. Eu vou ter... Pra cada... Pra cada casa dessa, eu vou ter um vértice. E eu vou... E eles vão ser adjacentes, se são vizinhos, né? Então, eu posso definir assim. Tá bom? Tem alguns locais que definem... Também esses caras aqui, variando lá pro outro lado. Mas, a gente não vai fazer assim. Tá? A gente vai chamar de grafo grade esse cara. Então, se você observar, quando a gente remove esses dois caras aqui, o que a gente estaria fazendo? A gente estaria removendo exatamente dois... Dois vértices consecutivos assim. Só que, eu observo o seguinte. Esse cara aqui, o original, sem a remoção, ele permite um grafo Hamiltoniano. Ele é um grafo Hamiltoniano sendo par. Então, como é que a gente poderia ter um grafo Hamiltoniano? Seria exatamente, né? Se a gente fizer esse caminho... Vou tirar aqui. Se a gente fizesse esse caminho aqui, ó. Certo? A gente vai variando. Tem outras formas de definir, mas... Esse é suficiente. Tá? Então, observa aqui. Eu vou chamar a atenção pra esses quatro vértices aqui. Por que esses quatro? Porque esses dois aqui vão sair, né? Esses dois aqui vão ser eliminados. Então, observa que quando a gente eliminar esse cara... A gente vai... Aqui, né? Esse aqui, tá? Esse aqui. Tá? Então, quando a gente tiver esse cara... A gente, em vez de ter um ciclo, a gente vai ter um caminho, né? A gente vai definir um caminho Hamiltoniano. Então, quando a gente remove esses dois casos, a gente vai ter um caminho Hamiltoniano. Então, a gente vai ter um caminho Hamiltoniano. E observe que esse caminho Hamiltoniano vai ter quantos vértices? Vai ter... Sessenta e dois vértices. Então, como ele tem sessenta e dois vértices, eu consigo definir o emparelhamento. Por que? Imagina, ó. Essa aresta. Essa aresta. As arestas de preto aí. São as, por exemplo, que poderiam ser o emparelhamento. E se você observar, cada aresta do emparelhamento, a gente pode dizer que é um dominó, né? Então, o dominó vai ser o aresta e o emparelhamento. Tá? Então, como ele tem uma quantidade de par de vértices, a gente consegue cobrir todo mundo, como é o esperado no problema. Tá? Então, existe o emparelhamento. E esse emparelhamento cobre todo mundo. Em todos os vértices. Tá bom? Então, essa é a ideia. Perfeito. Quando você tem um emparelhamento definido, a gente tem alguns conceitos, algumas definições. Então, imagina que a gente tem um emparelhamento M. A gente sempre vai chamar de emparelhamento M. Porque, como a gente viu, aqui atrás, o emparelhamento, em inglês, se chama Match, né? E aí, é normal, você sempre pôr em referência, vai estar em M. Tá? Então, a gente vai ter um emparelhamento M. Tá? Beleza. Então, a gente disse que ele... Então, você tem um emparelhamento M e um conjunto de vértices X. Você disse que ele cobre, tá? Ele vai cobrir o conjunto de vértices X. Se cada vértice X coincide uma aresta em M. Então, imagina... O meu emparelhamento aqui, rosa. Tá? E meu conjunto de... X vai ser exatamente definido por esses vértices aqui. Então, X é decoberto. Tá? Por M. Então, porque... Eita. Certo? O X é coberto por M. Nesse caso aqui. Como eu estou definindo aqui. Outra coisa, antes de vir para esse, a gente disse que um vértice está livre se ele não está coberto pelo emparelhamento. Certo? Então, por exemplo, esse é um vértice... livre. Tá bom? Então... E o emparelhamento... Beleza. Daí, você pode me perguntar... E aí tem essa última definição, que muitas vezes é um problema bastante desejável. Quer dizer que é um emparelhamento perfeito. O que é que é um emparelhamento perfeito? Se ele cobre... Aqui não é assim, né? Tá faltando um parênteses aí. Se ele cobre todo o conjunto de vértices. Então, observa que esse cara aqui... Ele não é um emparelhamento perfeito. Certo? E observa que esse cara aqui... Isso aqui vai ser o emparelhamento perfeito. Tá? Por quê? Porque ele vai cobrir todos os vértices. E aí, como é que a gente conseguiria fazer o emparelhamento perfeito aqui? Então, certamente, a gente tem que começar aqui. Assim. 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 E assim. Então, observe. E aqui? Aqui. Então, observe que... A gente não tem nenhum vértice que não esteja coberto. Ou seja, a gente não tem nenhum vértice livre. Todos estão... Fazer parte do emparelhamento. Então, aqui é um... É um emparelhamento perfeito. Tá bom? Beleza. Então... Antes a gente... Então... Às vezes a gente está interessado em emparelhamento máximo ou maximal. Só que lembrando... Qual a diferença de máximo para maximal? Né? Maximal... É quando a gente tem uma propriedade, a gente não consegue aumentar ela. Baseado naquela... 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 Em grafice. No caso, o inverso ou aresta. Nesse caso aqui é aresta. Então, seria como a gente tem um emparelhamento e a gente não consegue aumentar ele. Ou seja... A inserir novas arestas. Tá? Mas... Por outro lado, o máximo é que se você olhar dentro de todos os emparelhamentos... São os caras... É o conjunto dos emparelhamentos que tem a maior quantidade de arestas. Então, a definição é exatamente essa. E aqui a gente tem um exemplo de emparelhamento maximal e com o mesmo grafo e emparelhamento máximo. Então, eu vou desenhar aqui. Certo? Os dois dados. E aí a gente tem aqui, por exemplo... Cente? Opa! Se a gente escolhe essa aresta aqui, a gente não consegue adicionar mais nenhuma aresta que envolva ela. Certo? Porque qualquer uma dessas que a gente inserir, ela vai ser adjacente e aí acabou. Porém, não é máximo, né? Porque a gente tem... Essa escolha aqui... Com duas arestas. E aí, esse aqui é máximo. E esse aqui é maximal. Beleza? Ótimo. Então, para a gente continuar ainda com as nossas ideias... Então, a gente vai falar de dois conceitos bastante importantes, né? A gente vai dizer que o caminhão é emalternante. Se ele... Se você pega o conjunto de versos desse caminhão e ele vai... Todo mundo lembra que um caminhão é uma coisa assim, né? Sequência de versos e arestas sem repetição. Então, você vai ter o seguinte. Você vai ter um cara no emparelhamento, um não no emparelhamento. Um no emparelhamento, um não no emparelhamento. E assim por diante. Tá? Então, a gente vai chamar esse de emalternante. Por exemplo, se a gente escolhe... Esse cara aqui... Então, a gente tem que isso aqui... É um caminhão... É um caminhão... É um caminhão... N alternante. Tá? E mais, né? O nosso emparelhamento pode... Constituir... Caras fora, né? Mas o que importa... É que esse cara... É... É... Composto por... Arestas que estão... No emparelhamento e arestas que não estão no emparelhamento. Tá? Então, isso é uma alternante. Só que aí tem um caso especial... Que a gente chama aí de... M aumentador. Que é o seguinte. Imagina... É... Eu vou fazer... Deixa eu ver... Isso. Vamos ser... Então... O caminho aumentador é quando os... Os extremos do... Do... Lembrando que o caminho... Ele é composto... Tem dois vértices... Nas suas pontas. Então... A gente diz que ele é alternante... Ou... E tem os extremos livres... Então ele é aumentador. Tá? Então eu vou colocar aqui... Por exemplo... De verde... É... Nesse caso aqui... Vamos pegar aqui... Um aumentador... Que seria exatamente... Esse cara aqui... Não... Isso é... A floragem pequena... Vamos pegar essa aqui... A gente chama ele... De... M... Aumentador... Alguns caras chamam de... M... Aumentante... E por que... Aumentante... Aumentante... Porque... Quer dizer que a gente consegue... Aument... Gerar um... 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 Um emparelamento maior... E como é que seria esse emparelamento maior? Seria exatamente... Trocar todas as arestas... Tá? Então... Por exemplo... Nesse caso... Eu passaria... A ter exatamente... Essas arestas aqui... Fazer com a mesma cor... Teria essa... Não teria a segunda... Teria essa... Não teria essa... Teria essa... E as demais... Continuariam... Normalmente... Certo? Então... Esse... O caminho que era... Opa... Aqui... O caminho que era... Aumentador... Quando você troca... Esse novo... Agora ele passa a ser... Alternante... Tá? E lembrando que o... Alternante... Ele também pode ter... Só uma das pontas... Livres, né? Que ele ainda vai ser chamado de... M... Alternante... Tá bom? É... Então... Antes da gente... Comentar... Uma... Caracterização... Em emparelamentos... Máximos... Eu queria fazer o seguinte... Comentário... O teorema aqui... Ele tá dizendo... Que... Como é que... Enquanto você tiver... Caminhos... M aumentantes... Você pode... O seu emparelamento não é máximo... Então ele vai ser máximo... Quando não existe mais nenhum... Caminho... Só que... Uma pergunta... Bastante comum... É o seguinte... A gente... Imagina... Que a gente tem... O seguinte... Caminho... M... Aumentante... Né? Então vamos supor que... Essas... Essas aqui... Estão no caminho... Então esse aqui é o caminho... M... Aumentante... Tá... E a pergunta é... Por que que você pode... Inverter as arestas? Tá... Você vai passar as arestas... Até exatamente... Essa... Vai passar do vermelho... Para o azul... E por que que você pode fazer isso? Observa que quando eu tô... Invertendo... Os únicos locais que não eram... Cobertos... Por emparelamento... Eram... Os extremos... E aí... Então... Você não poderia ter... Você inverter esse cara... Esse cara... Para a azul aqui... Não ia dar problema... Com nenhuma aresta... Certo? Porque você não poderia ter uma coisa assim... Porque senão seria um problema... Com essa vermelha aqui... Beleza? Então... Dentro do caminho... Você pode alterar... Porque você não vai ter arestas de fora... Que participam do... Do... Do emparelhamento... Chegando no meio do caminho... Porque senão seria... Inicialmente... Já seria... Uma... Uma contradição... Porque... Com a definição de caminho... Alternante e... Emparelhamento... E esses outros caras... Dos extremos... Você pode... Cobrir... Passar a cobrir eles... Por que? Né? Porque... Se eles estão livres... Quer dizer que eles não tem... Nenhuma aresta aqui... Certo? Não tem nenhuma aresta chegando neles... Porque senão eles não seriam livres... E aí não seria um caminho aumentante... Para ambos os lados... Tá bom? Então essa observação é importante... Beleza... Aí... Então agora a gente quer... Discutir sobre esse teorema... Que ele caracteriza... Emparelhamento máximo... É o teorema de Berge... Né? De 1957... E ele fala o seguinte... Então... Seja M... O emparelhamento... G... Um gráfico... Então já está os dois fixos aí... Temos que... M é o emparelhamento máximo... Se somente se... Ou seja... Tem a ida e tem a volta... G... Não tem... Nenhum... N alternante... Com ambos os extremos níveis... Ou seja... Não tem... Nenhum... Aumentador... Certo? Antes de a gente falar... Se é a prova dessa... Tem duas observações... A primeira observação... É o que a gente chama de diferença simétrica... Diferença simétrica... Então se eu tenho... Vamos pensar aqui... É... O conjunto A... O conjunto B... Então a diferença simétrica... Vai ser exatamente... Os caras que estão em A... Com os caras que estão em B... Mas... Sem a interseção... Então isso aqui é... A... Simétrica com B... Tá bom? Então isso é... Diferença simétrica... E num grafo... Você pode... Quando se fala... Você usa... Diferença simétrica... Você pode estar falando... Dos vértices das arestas... Nesse caso aqui... A gente vai falar sobre as arestas... Mas tem um... Um... Uma observação... Que isso vai ficar como exercício... A gente não sabe ainda... Se no fórum... Ou... Na... Na lista... A gente vai pensar ainda... É o seguinte... Se eu tenho... Um componente conexa... Ou... Se eu tenho... Dois emparelhamentos... Então eu vou ter emparelhamento... M... E M linha... Então... A diferença... Toda... A diferença simétrica... Desses dois caras... Ele vai... Ele afirma... Que... Toda a componente conexa... Dessa diferença simétrica... Ela vai ser um caminho... Ou um ciclo... Par... Certo? Então... Vamos pensar aqui... Que a gente tem... M... E... M linha... A gente tem dois... Dois emparelhamentos... Distintos... E é óbvio... Que os emparelhamentos... Podem... Cobrir... Podem ser repetidos... Né? Nesse caso... Então... Vamos supor isso aqui... Tá? Então eu tenho esse cara... É... Tenho esse cara... Tenho esse cara... Esse cara... Esse cara... Esse cara... E... Esse cara... Esse cara... Tá? Então... O que é que acontece... Quando eu tenho uma diferença simétrica... De M... M linha... A gente vai ter... O único cara que vai ser removido... Que não vai estar lá... É esse daqui, né? Porque... Todos os outros são disjuntos... Então... Você vai ter... Esse cara... Esse cara... Esse cara... Esse cara... Esse cara... Esse cara... E... Vermelho... Você vai ter... O que? Esse daqui não entra... Nenhum dos dois... Porque... Nesse método que a gente viu aqui... Não entra... Assim... Tá? Então... Aqui... Você observa... O seguinte... É... Esse... Malouco aqui... É um caminho... Esse é um ciclo par... E esse é outro caminho... Tá? Então... Isso é um exemplo... Óbvio que não prova nada... Mas o exercício é provar... Que toda componente conexa... Das diferenças simétricas... Dois pariamentos... É um caminho... Um ciclo par... Tá bom? E deixar aqui... Vermelho... Vermelho não... Deixar em... Laranja... Esse cara aqui... Que não... Não está... Na diferença simétrica... Porque... Nesse gráfico... Do lado esquerdo... Ele... Tem... Essa aresta está nos dois... Caminos... Ou os dois emparelamentos... Beleza... Então... Pra gente provar isso... Esse teorema... A gente vai usar esse exercício... E mais... A gente vai provar a conta positiva... Certo? Como é que é um si somente si... Então... Pra cá... O lado... A volta dele... Você... Desculpa... Vamos falar da ida aqui... Então... A ida... Dele... Você vai ter... Que... É... Temos o M... M é o empoderamento máximo... Então... Se M é o empoderamento máximo... Então... G não tem nenhum M... Alternante... Com os ambos extremos livres... Ou... O M aumentador... Certo? Se a gente pensar na... Contra positiva... Isso se transforma na volta... E a negação dos dois lados... Então... Você vai ter... Em vez de ser... Temos... O... Se o empoderamento... Se M é máximo... Então... É... Você não vai ter nenhum M aumentante... Então... A volta é... Se tem um M alternante... Ou aumentante... Então... Você tem um empoderamento maior que M... Exatamente a volta... E a... E a... A volta desse outro lado... É... Se G não tem nenhum M alternante... Ou aumentante... Então... M é o elemento máximo... Então... A negação disso... Fica... Se... Fica... Fica... Exatamente... A ida... E a ida... Fica... Se tem um M... O... O... M... Aumentador... É... Um elemento maior... Desculpa... Desculpa... É... Se você tem a volta... Que é... Não tem um M... Aumentador... Implica... Que M... Não é máximo... Ou seja... A... 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 A negação seria... Se a gente tem um M... Aumentador... Então... A gente tem que M... É máximo... Tá? Então... É essa... A historinha... Então... Essa é a contrapositiva... Desse teorema... E a observação principal... É essa daqui... Tá? Então... A prova disso... Que já é a contrapositiva... Então... Seja G... Um grafim... Um emplenamento máximo... Então... G... Tem um emplenamento maior... Que M... Se... Somente... Se G... Tem um caminho M... Aumentador... Então... A gente vai provar... A volta... A volta... Como a gente viu... Pela definição de M... Aumentador... Se ele tem um caminho M... Aumentador... Então... Certamente... Esse M... Não vai ser... Um emplenamento máximo... Ou seja... Vai existir um M... Tá? Então... Por definição... Se existe... M... Aumentador... Existe M... Tal... Que esse M... É maior... Do que o M... Original... Tá bom? Então... Isso é direto... Basta a gente... Pegar esse M... Como os caras... Invertendo... Os... Do caminho... Aumentador... Tá? E a ida... Ela também é simples... Então... Mas... Suponha o seguinte... Seja M... Um emplenamento... Então a gente vai ter um emplenamento maior... Que M... Então a gente vai chamar de M... É esse cara... E M... É meu cara... Original... Há aquela observação... De que a diferença simétrica... Os componentes vão ser caminhos... Ou ciclos pares... Observa que... Os ciclos pares... Então... A gente vai ter que analisar esses dois casos... Então... A gente vai pegar a componente... Que tem mais elementos em M linha... Do que M... Óbvio que isso tem que acontecer... Porque se você tem componentes... Envolvendo esses dois... Esses dois... Emparelhamento... Você vai ter que ter... E você sabe que um desses emparelhamentos é maior... Você vai ter que ter um componente... Com mais elementos... Desse... Desse cara... E você sabe... Que essa componente não pode ser um ciclo par... Tá? Porque... Porque... O ciclo par... Eu vou ter exatamente... Algo... Nessa linha... Aqui é M... Aqui é M... Aqui é M linha... Aqui é M linha... Aqui é M linha... Então... Não pode ser... Porque... A quantidade de... De elementos... De M e M linha... Que é a mesma... Tá? Então ciclo par... Não pode... E aí... O caminho... Observe o seguinte... Se não é um caminho... Com... Quantidade destas... Par... Então você vai ter... M... E M linha... Você vai ter a mesma quantidade... Então não pode ser um caminho par... Então vai ser um caminho com tamanho ímpar... Então... Se você tiver... No caso assim... Você vai ter... Algo assim... M linha... M... M... M linha... E se você... Imaginar... Que esses vértices... Você poderia... Exata... Isso aqui... Define... Exatamente... Um caminho aumentador... Em M... E seu M linha... Seria exatamente... Quando você... Trocasse... Esses... Esses... Esse... Caminho... As arestas do caminho aumentador... Tirasse do pagamento... Colocasse... Tá certo? Então... Isso... Me define... Que M linha... Que existe esse M linha... E ele pode ser... Obtido através dessa... História do caminho aumentador... Tá bom? Beleza... Então... Essas são as definições básicas... De emparelhamento... É o que a gente... Queria falar basicamente hoje... Só que a gente vai deixar... Uma brincadeira... Que... É um... É a abertura... Para o próximo... Conteúdo... Tá? Ele vai falar de casamentos... Beleza? Então... Vou... Vou ler uma historinha... Vou ler alguns historinhas... Que tinha na internet... Vou ler essa... Então... Suponha... Que existe a seguinte situação... Na Terra Média... A Terra Média... Para quem não sabe... É onde passa... A história do Senhor dos Anéis... Tá bom? Então... A história é a seguinte... Você tem lá... A comunidade Hobbit... E... Eles estão querendo organizar... Um casamento coletivo... Mas... Tem que ser coletivo... Por causa da crise... Do coronavírus... Isso é pós pandemia... Então... Ele... Tem que acontecer... 150 casamentos... Simultâneos... Ou seja... Você tem que ter... 50 casais... Simultaneamente... Então... Os Hobbits... Eles estão tendo dificuldade... E pedir ajuda... Ao Gandalf... Né... Que ele sabe... É o mago... Do... Da história do Suzanense... Então... O Gandalf... Ele sabe... Que... Os Hobbits... São seres conservadores... Então... Ele... E os casamentos... Tem que ser... Monogâmicos... E heteronormativos... O que é que isso significa? Significa que... É... O casal é formado... Só por... Um homem... Ou mulher... Né... Do normativo... Porque são héteros... Então... É... Uma mulher... E monogâmicos... Porque só um homem... E só uma mulher... Então... Ele pediu... Para o Frodo... O Sam... O Merry... E o Pippin... Conseguir... Obter informações... Sobre 150 damas... E 150 cavalheiros... Para poder organizar... Os casamentos... Porém... Ao analisar as informações... O Gandalf observou... Que... Que 62 damas... Não querem casar... Com nenhum... De... De 92 cavalheiros... De um certo... De um certo grupo... Ou seja... Ele só poderia querer casar... Com os demais... Então... Só olhando essa situação... Gandalf... Já sabe... Que não conseguirá... Organizar... Os 150 casamentos... Simultaneamente... Então... Essa é a história... E a pergunta... É... Por que... Que Gandalf... Que não conseguirá... Montar... Os casamentos... Você vai ter que pensar um pouco... Essas informações... Que estão dadas aqui... E... E... E aí... Você pensa um pouco... Como é que você representa isso em grafos... Tá... E como é que você pode... Organizar... Saber essa resposta aqui... Só... Olhando para os grafos também... E... A terceira história... É... Depois que você conseguiu... Modelar... Como é que você pensa isso... Para caso geral... Né... Quais as condições necessárias... E suficientes... Para a gente organizar... N casamentos... Ou seja... N é a quantidade de casamentos... Tá bom... Então... Essa é a brincadeira... Pega como exercício... Espero que gostem... E não deixe de acumular... Tá... Não deixe de fazer exercício do livro... Isso é... Esse... Esse capítulo... Tem no... Em todos os livros... De todos os grafos... Emparelhamento é uma coisa bem clássica... Tá... E o nosso próximo vídeo... A gente vai analisar... Emparelhamentos... E casamentos... Analisar as condições necessárias... O suficiente... Provar o teorema sobre isso... E ver... Um outro problema... Que está relacionado... Com esse tipo de problema de casamentos... Tá bom... Então... Por hoje... Foi só isso pessoal... Espero... Que se divirtam... E... Tchau...